Estou aqui há um mês e buscando a mim mesma, sempre trabalhei nessa jornada de buscar as pessoas e a gente deixa, a gente se encosta, é muito mais fácil, muito mais gostoso e prazeroso, até porque eu vejo como muito minha missão de vida mesmo, trabalhar nessa área. Mas eu sempre me incomodei com o que a gente aprendeu hoje nessa aula, eu me perguntava muito por que eu quero tanto viver o lado positivo da vida e quando eu me pego, né, chego, depois de um encontro com amigos, depois de passar horas, horas e horas com as pessoas, eu falo de coisas negativas, sempre me perguntei muito isso, muito, muito. E aí hoje, lógico, nesse trabalho todo, nesse tempo todo, eu tenho visto muito, olhado muito pra mim, que é a questão de buscar ser aceita, porque a gente às vezes busca fora, eu percebi nisso, né, buscando ser aceita lá fora, porque é algo aqui dentro ainda precisar, ser trabalhado e precisa, eu acredito que até o último dia da minha vida, né, eu tô me trabalhando e crescendo. Então, eu sou muito grata mesmo ao curso, eu sei que é pouco tempo, né, de tudo que a gente já vem buscando, mas aqui é diferente, aqui é buscar a mim mesmo, não é buscar um conhecimento, não é buscar mais uma teoria. É muito diferente, é muito bom de tudo que eu já busquei, e assim, eu me sinto muito mais forte, eu tenho acreditado tanto em mim, que é só Deus que sabe mesmo, sabe, quantas realizações, coisas que eu esperei há anos, anos, tem um mês que já aconteceu, né, já existe. E é muita gratidão mesmo, muita gratidão a um dia, né, o padre ter acreditado e colocado isso pra gente, então, muito obrigada, eu sei que eu tô começando, que eu ainda estou dando os primeiros passos, mas eu acredito em mim, muito mais do que eu acreditava um mês atrás, eu buscava nas pessoas que eu amo.